Como é que é a sintaxe do insert, né? Você pode vir aqui, mandar gerar um script para inserir, ele vai gerar naquela tabela para facilitar, mas é mais importante a gente entender a sintaxe, tá? O insert entra. Observe que a nossa tabela aqui, ela está com quatro registros. Tá com quatro registros. E o insert, ele não trouxe o código, tá vendo? Não trouxe o código aqui. Por que ele não trouxe o código? Porque essa coluna aqui é autonumerável. A coluna autonumerável no insert, você não precisa escrever ela. Esse Product ID aqui, ele está com esse aqui, especificação de identidade, assim. Tá vendo? Opa! Ele estava com o sim, não vou nem salvar. E ele está começando na 1, é a semente, começou no número 1, e vai incrementar de 1 em 1. Você pode configurar de qual número quer começar, de quanto em quanto ele incrementa. Mas no insert você não precisa dar, porque ele vai autonumerar esse cara para a gente. Tá? A primeira parte do insert são as colunas que você quer afetar. Tá vendo? Essa tabela, ela tem quatro colunas, a primeira a gente não precisa colocar no insert. Então, a gente vai afetar a name, a role git, e a modify id. Tá vendo? Eu nunca vi como é que gera esse cara aqui. Namekidentify. Embaixo são os valores. Então, aqui se eu criar uma categoria nova, os valores que você vai colocar também tem a ver com o tipo de dado. Tá vendo? Quando o tipo é string, você tem que colocar entre aspas simples. Então, aqui se eu criar uma categoria, vou criar aqui uma categoria chamada, vamos lá, legumes. ao criar legumes. Vou pesquisar aqui como é que insere esse cara aqui. Eu não sei como é que insere. New ID. Será que existe esse comando direto? Vamos testar. A segunda é uma coluna do tipo UNI que identifica a IG. E a outra é a date time que você pode colocar ou entre aspas com a data que você quer. Tem duas vírgulas, por isso que está dando erro. Os valores são das colunas. Você tem três colunas. Olha lá. Tem três colunas no seu insert. Então você vai inserir três valores. O new ID. Vai gerar automaticamente esse cara baseado na tabela. E a data que você vai ou inserir manual ou inserir a data atual. A data atual você usa o comandinho get date. Ele traz para você a data atual. Então quando você der o insert ele gerou uma linha uma linha afetada e você tem lá a linha de legumes. Então como é que funciona a sintaxe? Para a gente entender a sintaxe. O insert into ele é direcionado a um objeto entre parênteses vem os campos que você quer afetar e nos valores os valores que você quer inserir. Então como você está usando a tabela autonumerada você não inseriu o código. Então pode inserir uma uma outra categoria chamada verduras. Ele vai inserir e vai aparecer o código 6. Está usando aqui o get date com a data e a hora inserida. Vamos achar aqui carnes. Então o insert ele é relativamente fácil da gente trabalhar. É só a gente entender a sintaxe. Qual que é o lance? Você tem aqui a tabela produto de subcategoria que é uma tabela que está relacionada com a produto de categoria. Então se eu pegar aqui tem a produto de subcategoria cadê? Cadê? Está aqui. Essa aqui tem um pouco mais de subcategoria. Está vendo? e ela leva o category ID. E é uma das categorias que estão cadastradas nessa outra tabela agora que tem vários registros. Se eu selecionar as duas aqui a gente vai conseguir ver as duas na mesma tela. A gente tem essas categorias e essas subcategorias e essas subcategorias aqui que estão relacionadas com a produto de categoria. Então para eu não mandar gerar aqui direto o insert aqui a gente vai tentar construir do zero para vocês verem como é que funciona. Ó vou inserir lá na subcategoria então insert e enter lá faz parte da production pontos produtos de categoria. Está lá cadê o produto de categoria? Bom entre parênteses vem os campos depois os valores que eu quero colocar. Então quais campos você precisa inserir? Você vai verificar se a tabela ela é autonumerada. Produtos de categoria especificação de identidade sim isso aqui significa que ela é autonumerada. então quando eu der o insert e enter nela eu não vou levar em conta o produto de subcategoria id. Eu começo aqui no produto de categoria id. Depois vem o name depois vem o raw bid depois vem o modifier page. Esses são os quatro campos que a gente vai inserir. O produto de categoria id tem que ser uma das categorias que estão selecionadas. Por quê? Porque existe uma coisa chamada integridade relacional nos bancos e se você tentar relacionar ele com uma categoria que não está aqui ele vai dar erro. Eu vou colocar aqui por exemplo a categoria 10. Aí o name da subcategoria é vamos lá banana. aqui continua sendo new id a função que a gente usa e get state para pegar a data atual desse código. O banco de dados ele tem que te dar um exception se ele estiver relacionado se a integridade relacionada ele estiver garantida. Se você tiver aqui o índice está vendo da for key aqui com a product id ele vai dar um erro olha lá a função de cert conflitou com a restrição ou seja não deixou e ele não insere esse cara se a gente der um select lá não tem a banana tá vendo? Falou aqui no tires and tudo então para que a gente consiga garantir a integridade relacional a sua product categoria por isso que os bancos tem que ser relacionados eu não posso só criar o banco e não fazer as as relações não fazer as as restrições relacionais não fazer os relacionamentos dele porque senão você vai perder a integridade do seu banco vai inserir coisas que não tem relação então a banana ela está relacionada com qual categoria? eu não criei aqui eu vou criar aqui a frutas para a gente vai ver aqui vou criar a fruta aí vai aparecer lá a frutas a frutas é a oito aqui oito e ele vai inserir se a gente der lá o subcategory agora está lá a banana inserir por que que a integridade relacional é importante? porque se você der um select aqui nesses caras aqui vou pegar aqui vou pegar aqui vou pegar um select aqui nessa tabela isso que a gente viu nas aulas passadas e vou dar aqui um o número join production ponto produto de categoria on eu vou chamar de as categorias as subcategorias aqui subcategoria por que 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 ele está dando erro aqui porque esses caras aqui estão repetidos nas duas tabelas colunas repetidas então você tem que pegar aqui da tabela que você quer quando tiver a mesma coluna em tabela diferente para você deixar claro o que você quer dessa tabela aqui subcategoria ponto notify date e aqui on subcategoria ponto categoria de é igual categoria ponto produto de categoria de e aqui vamos buscar o nome da categoria aqui subcategoria produto de categoria de aqui vou buscar categoria ponto nome as categoria nome da categoria se você não garantir a integridade relacional você vai ter um monte de select assim furado que quando você fizer a relação você não vai conseguir chegar na fruta que é o nome da categoria que é o código 8 e esse registro aqui vai simplesmente sumir então é importante a gente garantir a integridade relacional e que seu banco tenha os relacionamentos todos definidos quando você criar ele ele tem os relacionamentos definidos então aqui se a gente usar o recurso da IDF fica fácil a gente fazer um select que a gente vem aqui vamos lá script tabela com insert para abrir uma nova telinha olha o insert do produto como é que é chato tem lá name product number só que a gente tem que saber cada cara desse aqui cada tipo de dado que é esse aqui para fazer o select aqui ele está colocando uns tipinhos de dado aqui para a gente primeiro é o name ele não colocou o que que é mas o name deve ser um guachara guachara 50 vou pegar uma tabela menor aqui só para a gente fazer um celular e vou mostrar outras coisas esse insert aqui na produto de categoria depois eu volto lá na produto para a gente fazer mais um insert na produto coisas que dão erro com certeza que a gente tem que tomar cuidado você vai olhar na produto de categoria o campo name é um guachar 50 também em guachar é unicode significa que ele aceita a tabela unicode que é diferente da tabela ask mas ele aceita 50 caracteres se você colocar 51 vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 9, 10 10, 20, 30, 40, 50 se você colocar 51 ele vai dar um erro porque o banco de dados não está preparado para 51 caracteres ele está dizendo que os dados de sequência estão truncados aí o valor ele não aceitou a instrução foi finalizada eu não sei se na restrição ele está fazendo esse insert direto deixa eu ver aqui como é que está se ele aceitou isso aí se ele truncou eu acho que ele recusa eu não sei como é que as restrições desse banco foram montadas ele recusou mesmo ele não inseriu essa categoria a A1 então se você fizer um programa que tem uma instrução que vai inserir uma string maior do que a que o banco permite você está achando que está funcionando mas quando você faz o insert não vai dá erro isso aqui dá um erro no programa lá em cima então a gente tem que tomar cuidado de colocar a quantidade de caracteres que a gente sabe que o banco vai aceitar essa aqui tem 50 essa aqui aceitou ele aceita até o limite né até o limite de dado que está definido para a coluna os inserts que deram erro está vendo o 9 e o 10 ele gera um número automático e não aproveita o número mais e não tem como mais você cumprir essa lacuna para você inserir nessa lacuna você tem que desabilitar a autonumeração preencher esses dois registros e habilitar de novo a autonumeração então é chatinho fazer esse tipo de coisa então o insert é um comando bem simples né ele vem com a tabela os campos que você quer afetar né esses campos não são obrigatórios terem todos por exemplo estou pegando a tabela product aqui né se a gente olhar a tabela product tá vendo o campo color não é obrigatório os campos que não são obrigatórios os campos que permitem nu eles não precisam fazer parte do seu insert você só precisa inserir os campos obrigatórios então quando você estiver modelando uma tabela você vai definir qual que é o conjunto de campos mínimos que você quer pra que você aceite aquele insert inicial são os campos que não pode ser nulos os campos nulos não precisam enviar valor então aqui esse select que ele montou está nos ajudando a identificar o tipo de nu eu vou colocar aqui um produto eu criei uma subcategoria banana né eu vou criar aqui um produto chamado banana prato product number aqui é um baixar ele tem que vir entre aspas também apesar do campo ser product name não é o nome do campo que fala o que que ele é né o código da banana prata vai ser esse aqui esse make flag aí é um bit tá vendo bit é 0 ou 1 é o true ou false né você pode apagar aqui ó ele tá criando coisas a mais tem que vir depois da vírgula uma vírgula a mais aqui ó vírgula e depois vou deixar a vírgula sempre no final make flag é 0 ou 1 então vamos colocar aqui um 0 é o false aqui também é o finish flag é bit ó vamos colocar um 0 não sei o que que é então os valores que estão entrando no campo tem que estar na ordem dos que estão em cima né e com o mesmo tipo de dado que tá dizendo o color eu não sei se é uma chave se tem uma tabela color não então o color aqui você pode colocar no se você especificou o campo lá e você não quer colocar valor você tem que especificar um nulo estoque seguro dela vou colocar aqui 100 é order point 50 o campo money tem um campo de money aqui ó esse campo money ele é um campo que ele aceita vírgula então você pode colocar aqui 100 pontos 50 vírgula é ponto no SQL ele não tem separador de milhar separador de vírgula dele é ponto list price vou colocar 12.25 professor pois não o nulo ele só ele só vai aceitar nos campos que não são obrigatórios ou não não se o campo for obrigatório você colocar no ele vai dar erro esse campo color esse campo color olha lá ele está como nulo está vendo é aquela aquele stick que você mostrou é está vendo está aqui nas colunas aqui do lado está descrevendo ele entendeu beleza então aqui o size o size é nulo então esses quatro campos aqui do size e await eu posso colocar nulo eu posso colocar nulo ou eu posso nem escrever os campos lá em cima e não colocar nada entendeu poderia tirá-los eu posso tirar esses quatro aqui que eles permitem nulo o size await vou apagá-los bom apaguei do size await e eu posso tirá-los aqui do meu insert sem problema nenhum entendeu 12.25 list price esse aqui era o size eu acho que depois eu enviar o days manufatura né é então aqui esse days é não nulo então eu preciso colocar valor para ele vou colocar 10 dias o product line ele é no label então eu não preciso nem tê-lo aqui no meu insert eu posso tirar ele daqui se eu não colocar ele no insert ele vai assumir nulo como padrão entendeu vai assumir nulo como padrão aí class é no label só que se ele tiver no seu insert você pode colocar nulo também não tem problema aí você tem que explicitar porque você não quer valor style vou meter um nulo aqui também e aí vem o product category ID o product model ID estão permitindo nulo apesar de ser chave primário quando eu coloco nulo ele não relaciona ele não dá eu quando eu coloco nulo não tem problema mas se eu colocar um valor eu tenho que colocar uma categoria válida eu não posso colocar um valor não relacionado entendeu não posso colocar 10 aqui ele vai aceitar porque 10 não tem na subcategora o style start date o style end date posso colocar aqui também nulo porque ele aceita nulo o style start date não aceita nulo então aqui eu vou colocar um get date que é a data atual o style end date eu vou parar de vender ele o ano que vem um ano depois então eu vou colocar um date art vamos ver aqui intervalo year incremento 1 get date será que vai? vamos ver se isso vai adicionar um ano no get date será que é essa a sintaxe? deixa eu ver se é essa a sintaxe conferir aqui é isso aí adicionou um ano tá vendo? então eu vou deixar aqui um ano data descontinuada data que foi descontinuada eu vou colocar daqui um ano também vou colocar dois anos esse aqui a gente já aprendeu a fazer hoje que é o get id né esse get id não new id new id e a data de modificação é a data de hoje get date você alimentou todas as colônias do seu insert vamos ver se vai afetou uma linha tá vendo? então se a gente der um select lá vamos lá a gente der um select o nosso último produto o nosso último produto é a banana prata os campos que a gente não colocou eles ficaram como nua tá vendo? os campos que a gente setou como nua ficaram como nua mas tá tudo certinho se você pegasse nesse mesmo insert aqui nesse mesmo insert e tivesse um campo obrigatório vamos olhar um campo obrigatório o campo name e o campo name e o campo name você tentasse inserir ele como nua quando você executasse ele vai lá a restrição a restrição está dizendo não é possível inserir o valor nua na coluna name tá vendo? a coluna não falha em 7 então quando a coluna está com obrigatória ela efetivamente tem que ter um valor aqui vai assim não vai, né? não deixou eu colocar não faço ideia essa tabela tem uma outra restrição ela está dizendo que tem um índice de duplicação não autorizada no campo product number você abrir a modelagem dela olha lá você abrir a modelagem dela vou abrir aqui cadê? 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 esse campo aqui product number vamos lá vamos ver se ele fez aqui aqui indexável sim não é aqui que ele fez isso não já que ele colocou essa restrição índices e chaves aqui ó você clica o botão direito em cima e vai para índices e chaves aí tem aqui a product number tá vendo? tá vendo? tá vendo? é um índice crescente do product number com o E exclusivo marcado ele diz que o valor dessa coluna apesar de não ser chave primária ele é de duplicação não autorizada entendeu? então como eu estou inserindo aqui como eu não mudei o código aqui ó ele não deixou eu inserir a banana d'água eu vou inserir aqui agora ele inseriu a banana d'água vamos ver olha lá a banana d'água 141 bonitinho né? bem o insert foi fácil de entender né? o que que eu quero que vocês façam agora no banco de vocês pra vocês me postarem a imagem dessa tabela que vocês façam um insert anotem aí de 10 categorias vamos lá vamos criar tarefa pra vocês vou criar tarefa pra vocês nós vamos criar no Ava pra ficar bonito pra vocês não é isso? vamos criar aqui no Ava bem bonitinho já valendo quantos pontos? quantos pontos né? vamos lá passei a matéria? nossa essa da professora Mônica essa aqui maravilha atividades avaliativas vamos lá então eu vou deixar bem aberto porque se tiver trabalhos iguais eu sei que foi copiado um do outro que bom né? então vamos lá então vamos lá primeiro primeira atividade da Ava 2 selecionar 10 tabelas do banco de ampliores e inserir 10 registros em cada um colocar todas as expressões bem certes de resultados em 1.8 com capa nome e matrícula do aluno devem ter devem ter tanto as expressões SQL quanto o print do resultado com as 10 registros novos podem escolher qualquer tabela e inserir qualquer valor válido para a finalidade da tabela impossível alunos escolherem as mesmas tabelas inserir os registros vou deixar aqui observado para ficar bem bonitinho para vocês tá bom? então opa não, não é arquivo não vou adicionar uma nova tarefa desculpa vou copiar aqui sair adicionar atividade ou recurso tarefinha isso é primeira atividade a depois então vocês têm até o dia 13 de maio às 19 horas para me entregar porque aí eu vou começar a abordar outro assunto dia 13 vou começar a abordar é claro o update lembrar de avaliar até dia 14 número de arquivos enviados 1 e eu quero que vocês enviem esse arquivo em texto tipo de arquivo cadê aqui o texto tá aqui ó aqui o texto documento word word ou pdf vocês podem escolher como é que vocês vão mandar salvar mudança e a nota desse trabalho vai valer 20 pontos e ele vale para V2 então pessoal diferente do bimestre passado que a gente teve prova nesse bimestre a gente vai ter vários trabalhinhos desses pequenininhos né a gente já ir praticando alguma dúvida zero dúvida zero dúvidas calma aí onde é que eu estou vou interromper o compartilhamento né fica então essa atividade aí para a próxima aula vocês têm o final de semana e a semana inteira para fazer são 10 tabelas 10 inserts são 100 inserts ao todo tá então é essa forma pode pegar uma imagem só por cada tabela dos 10 registros que vocês inseriram tá não precisa colocar 100 imagens no documento tá bom faz as expressões eu quero ah tem sim o data ad vamos lá deixa eu pegar aqui a minha tela 1 o data ad ele é uma função de data do SQL o get date ele retorna a data a data e a hora do sistema atual ó select get date opa ele abriu uma coisa que não tinha nada a ver tá vendo ele tá retornando aqui ó 6 do 5 de 2022 21 e 25 tá você tem as funções ear mouth e day então você ainda tem a hora e a minute e a second tá se você meter um select year get date ele vai retornar o ano beleza é o ano da data que tá aqui dentro se você meter um select mouth get date ele vai retornar a hora dessa data será? não funciona o hour é o hour minute se segue a gente não funciona legal não é? aí vocês não tem o date ad ele é uma função ele recebe três parâmetros ó o date ad o intervalo o intervalo aqui é dia mês o ano então por exemplo você quer adicionar sete dias na data atual ele vai ele vai retornar ó o dia treze tá vendo? daqui a sete dias é dia treze tá conseguindo ver isso? tá se você adicionar sete meses ele vai mudar o mês mês doze mês cinco mais sete doze beleza? e se você adicionar years ele vai adicionar sete anos dois mil e vinte e nove então essa função ela adiciona a data na data que você passar aqui dentro ficou mais claro agora? beleza então poderia postar o script por favor da aula que? poderia postar o script da aula ah mas aí você não vai ver meu vídeo né? eu já até fechei os outros postar aqui no chat postar aqui no chatzinho eu quero que você veja meu vídeo eu gosto quando vocês veem meu vídeo postei vou parar a apresentação então o que eu queria mostrar na aula de hoje era o comando do insert mesmo como eu já estou passando esses exercícios do insert quero que vocês pratiquem o insert na próxima aula a gente vê o update e o delete tem algumas particularidades são interessantes depois a gente vai brincar com isso aí ao longo dessa V2 com algumas outras coisas tá bom? fechou então eu já concluí a aula de hoje alguém quer perguntar alguma coisa a gente vai interromper a gravação então vou interromper a gravação eu queria perguntar mas não é sobre a aula não é sobre a prova se quiser interromper pode interromper pode interromper então